Em Campo Grande foi realizada a reconstituição da morte de um adolescente, o Vandré Castro, 17 anos. Ele morreu em setembro do ano passado. Policiais circulam pelo local onde Vandré Castro, de 17 anos, andou pela última vez. A ação foi para entender a dinâmica do crime que ocorreu em setembro do ano passado. Os policiais chegaram por volta das 8h30 da manhã para iniciar os trabalhos. O adolescente morreu após ser atingido no olho por uma vizinha de 44 anos, que estaria embriagada. A mãe quem recebeu a notícia de que o filho havia sido balhado no rosto. Ela esteve presente na reconstituição de hoje, acompanhando o trabalho da perícia. Na época do crime, a suspeita alegou que foi um acidente e usou a arma sem saber que estava carregada. Ela foi presa com uma arma calibre .38 e quatro munições. A suspeita esteve frente a frente com a mãe da vítima, durante os trabalhos da equipe policial. Bom, e a gente continua acompanhando essa história. A sua mãe, a mãe, a mãe, a mãe.